Os órgãos de segurança reiteram, com base no Código Penal, a ação de destruir ou danificar uma propriedade alheia é crime. Nós temos a legislação que prevê a questão do crime ambiental e também a questão do crime de dano ao patrimônio. E isso se agrava quando estamos nos referindo ao patrimônio público. Então, fichar uma propriedade pública, uma instituição rodoviária, postes, inclusive, configura dano ao patrimônio público. O município de Palmas tem registrado o ato de vandalismo em muitos espaços. A gente chama de vândalos porque isso é vandalismo com os bens públicos. Acabaram ali, então, danificando as placas da entrada do município de Palmas. Nós também apuramos isso, inclusive, alguns furtos, aproveitando o gancho, tivemos alguns furtos aqui no município, nos postos de saúde. A gente aproveitou e nesse mês de janeiro, a gente prendeu em uma semana 10 pessoas. Essas pessoas também estavam incluídas em vandalismo. Temos informações que também estavam participando de vandalismo aqui na cidade. Outro ponto é o terminal rodoviário da cidade. É um local que passa muitas pessoas de fora, muitas vezes dormem na própria rodoviária, então, é um local que a gente precisa ter mais um olhar voltado com mais câmeras. Nós não temos tantas câmeras, temos algumas, mas nós estamos de olho, inclusive, no patrimônio público. Arte é uma coisa, vandalismo é outra, frisa a delegada. Nós temos aí uma diferença entre a arte, pichação, arte, que pode muito bem ocorrer, mas a pichação com o objetivo de danificar o patrimônio público. E também temos dano ao patrimônio público. Se você destruir qualquer coisa do patrimônio público, nós temos, inclusive, um dano qualificado, né? A pena um pouco mais alta é crime. As polícias civil e militar do município estão atentas e as medidas estão sendo providenciadas. Nós estamos investigando, a gente está identificando, tem câmeras no município inteiro aqui de Palmas e a gente está conseguindo identificar e, com certeza, a gente vai buscar, então, a justiça e mandar para o Ministério Público para o Judicial. É essencial a participação da população denunciando, haja vista que, muitas vezes, é difícil para os órgãos de segurança verificar a autoria desse crime. Em que, pese hoje em dia, nós temos câmeras em vários locais instaladas na cidade, há necessidade que a comunidade participe, fazendo a sua parte, denunciando, né, quando constatar alguém praticando esse tipo de crime e essa denúncia, ela pode ocorrer, inclusive, de maneira anônima, pelo 181 que denuncia. Uma pessoa liga, não vai ser solicitada a identificação dela e relata, né, pode, inclusive, fazer o envio de fotos e, assim, auxilia com que a gente consiga apurar a autoria e encaminhar para a responsabilidade. Mas o capitão disse que as autoridades precisam de mais colaboração da população. Infelizmente, a quantidade de informações que a polícia recebe sobre este crime de dano, se refere a pichações, é muito pequena. Nós dependemos, muitas vezes, de diligências feitas pelos agentes, tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil, indo atrás de imagens de câmeras e, às vezes, infelizmente, encontramos até resistência por parte de proprietários de alguns estabelecimentos em fornecer essas imagens. As pessoas, muitas vezes, têm medo de se envolver, né, mas é importante que todos se conscientizem de que esse dano acaba acarretando ainda um prejuízo financeiro para toda a comunidade. O WhatsApp da Polícia Civil é o 46 32 62 37 87 e da Polícia Militar 190, além do disco e denúncia 181.